9411 7777, olha, família faz apelo em busca de jovem de 23 anos que está desaparecido desde a última quinta-feira, é o meu querido amigo Simon Lima que tem as informações desse caso, Simon, como foi essa história, esse jovem desaparecido desde a última quinta-feira, como é que está a situação dessa família, conta tudo pra gente, Simon, volto com você. Mais uma vez, muito boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Ronda do povo, meu amigo Wellington. Pois é, infelizmente mais um caso de jovem sendo desaparecido, estando desaparecido aqui na capital do Piauí. Desta vez trata-se de Gabriel Braga, de apenas 23 anos, ele trabalhava como motociclista por aplicativo. Ontem à noite nós recebemos a informação, o cartaz de divulgação e agora pela manhã nós fomos atrás da família e conversamos com a dona Joelane Braga, que é a mãe desse rapaz, que deu todos os detalhes por trás desse desaparecimento. Gabriel Braga da Silva, de apenas 23 anos, está desaparecido em Teresina há pouco mais de 24 horas. O jovem trabalhava como motociclista por aplicativo e a última vez que foi visto estava abandonando o veículo próximo à ponte Presidente Médici na região do Tancredo Neves. Angústia, dor e desespero são os sentimentos que a família está vivendo nas últimas horas. Dona Joelane Braga, mãe de Gabriel, explicou o que pode ter motivado o desaparecimento do filho. Ele estava com dois meses desempregado e aí ele vivia pedindo dinheiro para os amigos para ir se mantendo, só que eu só vim saber depois que ele desapareceu. Eu não sei se foi isso que mexeu com a mente dele, porque ele estava pedindo dinheiro para pagar as contas dele que estava atrasada, moto, rastreador. E aí deve ter sido isso, deve ter mexido na cabeça dele. E esse emprego que ele está agora só está com um mês, mas quando ele desapareceu ele ainda não tinha recebido o salário. Era por volta de 8h10 da manhã de sexta-feira, quando Gabriel chegou em uma praça próximo à ponte do Tancredo Neves, desceu da motocicleta, abandonou o veículo e o capacete e saiu em destino ignorado. Conforme as imagens de câmera de segurança, o jovem estava com a camisa rosa e de bermuda. O jovem Gabriel Braga morava nesse edifício aqui no bairro Tancredo Neves, na zona sudeste de Teresina. Na quinta-feira, o jovem foi dormir com a esposa no bairro Dagmamaza, quando desapareceu. A família relatou que o jovem não tinha envolvimento com a criminalidade. A família fez um boletim de ocorrência e o caso está sendo acompanhado pela Polícia Civil do Piauí. Eu espero antes de encontrar meu filho vivo. E eu peço a ajuda de vocês, quem estiver assistindo, me ajudar. Porque nós estamos nessa busca desde ontem, em momento algum, apareceu ninguém, só nós. Para procurar ele, desde ontem nós estamos nessa luta, desde 28 horas da manhã. Eu espero receber notícia. E estou aí. Deus acima de tudo, né? E eu confio em Deus que ele vai aparecer em vida. Amém, Simon. E qual é a linha de investigação que a polícia trabalha nesse momento, Simon? Meu amigo Elton Alencar, telespectador, infelizmente é um tipo de notícia que a gente não gostaria de dar, né? Acompanhando a reportagem e em contato com a família do jovem Gabriel Braga da Silva, acabamos de descobrir que ele foi encontrado morto neste exato momento ali no rio Poti, próximo à ponte do Tanqueiro Neves, onde ele foi visto pela última vez. Antes de entrar aqui no programa, nós conversamos com a esposa dele, com a Jessica, e que confirmou infelizmente essa situação. Agora a Polícia Civil do Piauí vai, de fato, seguir acompanhando esse caso para saber as motivações por trás dessa morte, né? Porque a mãe disse que ele tinha o costume de pedir dinheiro para várias pessoas e ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu, né? Então o caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil, mas infelizmente está aí. É uma notícia que a gente não gostaria de dar, mas o corpo dele foi encontrado no rio Poti. Aí, vamos continuar acompanhando, né? E claro, orar ao Senhor para que console o coração da família, dos amigos. Eu fui criado nesse bairro aí, fui criado no Tanqueiro Neves aí. E aí a gente brincava aí nessa praça, na quadra, banhava aí no rio Poti, né? E era tudo muito comum para a gente, né? Muito triste ver a situação desse jovem, ao que parece viver num momento econômico difícil, né? Vamos saber aí, de fato, o que é que aconteceu, mas fica o nosso respeito aos amigos e familiares nesse momento de dor. O que é que você ainda vai trazer para a gente hoje, Saibon? A gente vai trazer ainda uma confusão que ocorreu em uma cidade no interior do Piauí, onde um secretário municipal agrediu o candidato da oposição à prefeitura dessa cidade aqui no estado do Piauí. E não somente o candidato foi agredido, mas também seu filho e uma mulher também foi atacada durante essa festividade nesse município aqui do Piauí. Todo detalhe a gente vai trazer durante a programação do Ronda do Povão. Tchau.